O aumento na conta de água anunciado para começar a partir de 1º de julho virou polêmica. Quem autoriza o reajuste? A Agência Goiana de Regulação ou a recém-criada, a Agência de Regulação de Goiânia? A polêmica sobre o aumento da tarifa de água em Goiânia é uma questão de competência. O reajuste de quase 10% que começa a vigorar no mês que vem foi autorizado pela Agência Goiana de Regulação, com base no atual contrato de concessão. Mas em março deste ano, o Estado e a Prefeitura de Goiânia assinaram uma lei que prorrogou a concessão dos serviços de saneamento por mais 30 anos. Com isso, a atribuição de autorizar ou não o aumento da conta de água passou a ser da Agência de Regulação de Goiânia, criada em fevereiro deste ano. Esta semana, o presidente da Câmara disse no Jornal do Meio Dia que a AGR não tem mais competência para autorizar a Saneago a aumentar a conta de água. Mas não é bem assim. A nova lei assinada em março deste ano e que autoriza a gestão associada entre o Estado e o município dos serviços de água e esgoto na capital, só começa a valer quando a Prefeitura de Goiânia cumprir algumas exigências previstas na própria lei. Por isso, foi a AGR e não a recém-criada, a ARG, que autorizou o aumento. A partir do momento em que nós tivermos este plano municipal de saneamento, poderemos sentar e discutir um novo contrato. A partir do novo contrato, aí sim, poderemos ter um novo ente regulador. No contrato atual, que vai até 2023, até que se celebre este novo contrato, o regulador, o ente regulador é a AGR. Por outro lado, o presidente da Agência Municipal de Regulação diz que, apesar desse entendimento, a agência que ele dirige é que possui agora a atribuição de deliberar sobre o assunto. No meu entendimento como presidente da Agência de Regulação de Goiânia, a competência é dessa agência. No entanto, o próprio Paulo César diz que vai consultar outras instâncias da Prefeitura para bater o martelo sobre de quem é a competência de autorizar o aumento. Enquanto eles não entram em acordo, a população fica sem saber se vai ou não ter aumento na conta de água a partir de julho.